Boa tarde, Cléber, boa tarde a todos que estão acompanhando o programa O Hora do Alagoano. Cléber, hoje nós estamos no município de Branquinha, né, emancipação política, 61 anos de emancipação, e hoje, Cléber, nós estamos com o secretário de saúde, Renato, né, e também vice-prefeito, que irá também nos falar agora um pouquinho dos avanços na saúde desde aí que ele assumiu essa gestão aqui no município de Branquinha. Secretário, é uma honra, né, estar nesse momento aqui. Nos fala um pouquinho aí quais foram os desafios desde quando você assumiu aí a Secretaria de Saúde. Boa tarde. Cléber. Cléber, tudo bom? Boa tarde, ouvinte. Olha, os desafios foram inúmeros, né, desde a parte estrutural mesmo, física, de remodelação de prédios, reforma, reabertura de postos de saúde que estavam abandonados, como também a situação estrutural de veículos, né, encontramos uma Secretaria de Saúde com todos os veículos parados. Nós só tínhamos um veículo funcionando, tá certo? Então, a gente recuperou, hoje o município tem duas ambulâncias, hoje os PSFs estão com veículos novos e fazendo o seu serviço, inclusive na zona rural. Conseguimos, o ano passado, através de emenda do nosso parlamentar do Paulão, adquirimos dois ônibus para fazer a ida das pessoas que fazem exame de média e alta complexidade para o município de Maceió. Então, nós temos transporte diário pela Secretaria de Saúde para levar as pessoas a Maceió para fazerem esses tipos de exames. Então, desde sempre foi a conquista de tudo. Reestruturação, colocamos o órus na parte da farmácia, né, que não estava funcionando, voltamos a funcionar. Isso significa que o Ministério da Saúde, ele tem conhecimento online do que é que a gente está adquirindo de medicamento e o que é que a gente está repassando para os nossos postos de saúde. Então, foi uma reestruturação de tudo. O que a gente não fez até o momento foi construção. Nós não construímos, tá? Agora, por exemplo, muitos postos de saúde, né, tínhamos pelo menos dois postos de saúde em dois paus e na Nova Esperança que eles estavam parados, simplesmente parados, sem atendimento. Então, o trabalho foi de revitalização, né, de uma forma estruturante na Secretaria de Saúde. Secretário, o desafio não para por aqui, né, continua. Na sua gestão também, né, vale destacar que anteriormente o pessoal não fazia exames, né, de sangue no município, precisava se locomover para outra cidade, mas, pelo que ficamos sabendo, é que o secretário hoje já colocou esse serviço à disposição da sociedade de branquinho. É, temos a coleta, né, de sangue, dos exames de sangue, são feitos diariamente, fizemos uma parceria com o Instituto, tá certo? E eles estão fazendo, nós estamos fazendo, na realidade, somos nós, o funcionário é nosso. A parceria foi com alguns equipamentos, porque a gente faz a coleta diariamente e mandamos essa coleta para Maceió, mas tem alguns exames, tá certo? Que nós já laudeamos aqui no município. Então, isso gerou uma resposta mais rápida para que os nossos médicos pudessem ter conhecimento, pudessem ter a certeza do que é que o paciente tem, né, quando esses exames passam esse conhecimento para eles. Temos também, Cristiano, os exames de imagem, que passamos a fazer de 15 em 15 dias no município, tá certo? Então, nós fazemos, é um exame de média complexidade, mas fazemos aqui, tá? Também contratamos cardiologista, temos cinco fisioterapeutas, temos dois nutricionistas, temos dois psicólogos e um psiquiatra no município trabalhando todas as semanas. Então, é como eu te falei anteriormente, é uma conquista da sociedade, né? A gente precisava dar essa resposta em termos de saúde ao município, porque não adianta a gente ter um município que você tenha as coisas bonitas, vamos dizer assim, mas que a saúde não, que as pessoas não tenham a saída, não tenham a resposta. Então, foi um compromisso nosso de gestão fazer com que a saúde chegasse aonde ela tem que chegar. E é a minha maior cobrança junto aos nossos funcionários, né, as pessoas da nossa equipe, os nossos colaboradores, é a gente fazer com que a saúde realmente chegue à população. E é isso que estamos fazendo. Bom, no dia de hoje, né, estamos aqui em um pronto atendimento que anteriormente foi atingido pela enchente, né, mas que a secretaria aí, através da sua administração, e de todos, né, que fazem parte da Secretaria de Saúde, restabeleceu, reestruturou, e daqui a pouquinho está sendo inaugurado. Nos fala um pouquinho dos serviços que serão prestados nesse pronto atendimento. É, eu preciso explicar um pouco o seguinte. Antigamente, esse pronto atendimento, ele estava aqui no centro, como está agora, ele não mudou do local, mas também era um posto de saúde. E isso gerava um trabalho muito intenso das duas equipes, porque o paciente chegava e ficava aquela situação. É um paciente que vai ser atendido pelo pessoal do pronto atendimento, da urgência e emergência, ou é um paciente do PSF? Então, isso gerava uma controvérsia muito grande, inclusive com problema entre as equipes, né. O que é que nós fizemos? Vocês, como sabem, Cristiano acabou de falar da cheia que nós tivemos, e isso aqui ficou totalmente inundado, Cristiano. Inclusive, foi coberto, a cobertura d'água chegou até o teto mesmo, até a telha, tá? Então, dentro dessa perspectiva, não só aqui, como o centro da cidade ficou todo esburacado, né, os trilhos de trem foram embora, buracos de crateras realmente foram abertos, então, um prefeito me chamou, nós sentamos e vimos o que a gente precisava fazer para a gente revitalizar o centro de Branquinho. Porque a revitalização do centro de Branquinho, ela corresponde a um anseio da população, primeiro, que está localizado nessa área, e, segundo, que o mais importante, inclusive, é que foi daqui do centro de Branquinho, no nosso pé-de-pau, como se chama aqui, numa árvore, tá certo? Como alguns municípios vizinhos também têm nome de árvores, né, como o Murici, por exemplo, que a cidade começou. Então, o fato de revitalizar o centro da cidade, não é só uma necessidade da própria população que ainda reside aqui no centro, mas é também trazer movimento aqui para o centro da cidade. Então, o pronto-atendimento, ele resgata, principalmente nas nossas noites, né, porque somos um pronto-atendimento de 24 horas, ele resgata esse movimento da população aqui no centro da cidade. Isso dá mais segurança, porque nós temos vigia, né, nós temos as ambulâncias aqui, os profissionais trabalhando aqui, né, juntamente ao pronto-atendimento. Nós criamos também aqui, agora, Cristiano, um ponto de paragem do nosso ônibus. Eu comentei com você, com os nossos ônibus, ir ao município, né, logo cedo, então sai daqui às três e meia, quatro horas da manhã, levando pessoas e trazendo os nossos profissionais, médicos e enfermeiros, né, que a gente ainda tem pessoas de Maceió vindo para cá. Então, nós criamos, ao lado do pronto-atendimento, um ponto de paragem, aonde ele está, ele tem portas, ele está fechado, ele tem poltronas para as pessoas sentarem, cadeira para sentar e tem banheiro também, né, então você imagina no período de chuva, onde é que essas pessoas ficavam? Ficavam do lado de fora ou ficavam na beira de um prédio público? Agora não, eles vão ter um local com conforto, né, com proteção, com vigilância, tá certo? E que é independente do pronto-atendimento. Então, tudo isso foi feito no sentido da gente revitalizar essa área da cidade, que é justíssimo se fazer isso, porque é onde começou a nossa história. Então, não podíamos deixar de atender, tá certo? Então, esse pronto-atendimento, ele é emergencial, urgência e emergencial, e os casos mais graves, lógico que a gente não é média e alta complexidade, nós somos atenção primária e saúde. Os casos mais graves, Kleber, eles são levados para o HRM, mas outros casos que a gente consegue resolver por aqui, por exemplo, uma facada, uma situação de um mal-estar súbito, uma coisa, o pronto-atendimento acolhe a pessoa, estabiliza a pessoa e aí define se é um caso para continuar aqui sob os cuidados do pronto-atendimento, ou se será levado ao HRM dentro dos procedimentos, sendo acompanhado por um técnico ou na ausência do técnico, sendo acompanhado pela enfermagem até o hospital. Kleber, você que está acompanhando esse avanço que a Secretaria de Saúde tem dado aqui no município de Branquinho, você tem alguma pergunta, Kleber? Um abraço para o secretário, parabéns pelo trabalho. Eu gosto de remédio na farmácia, secretário. O cidadão gosta de chegar na farmácia e ter penicilina ainda, eu sou do tempo do penicilina se balendo, tem mais não, esses não, né? Então, tem remédio na farmácia, secretário? Está certo, já vamos um pouquinho mais. Chegou com receita, tem remédio na farmácia? Tem, aqui no pronto-atendimento a medicação é feita na hora, está certo? Como não é um posto de saúde, o medicamento aqui não é levado para casa. Ele é prescrito aqui, mas existe um medicamento no pronto-atendimento para fazer esse atendimento emergencial e estabilizar o paciente. Bom, que bacana. Essa foi a minha pergunta. Eu gosto muito que a área de saúde tenha remédio para a população. Cristiano Alves. Nos PSF, nós temos cinco no município, três urbanos e dois rurais. Os dois rurais, inclusive, eles são contemplados com quatro prédios, né? Então, não só são dois, são quatro postos de saúde na área rural. E também temos a nossa farmácia, em cada PSF dessa tem uma farmácia e tem um farmacêutico para atender a população. Obrigado, secretário. Estou satisfeito com a sua resposta. A gente vê uma nova branquinha surgindo, né, Cristiano Alves? Isso é muito bom. Verdade, Kleber. Kleber, vamos ficar por aqui hoje, amanhã estaremos de volta com mais notícias no programa Hora do Alagoano. Estou agradecendo ao secretário do programa. Muito obrigado. Obrigado, Kleber. Obrigado aos ouvintes. Que Deus possa continuar nos atendendo e a gente possa fazer o melhor pela nossa população. Muito obrigado. Muito bem. Conversamos com o repórter Cristiano Alves. Uma entrevista especial, belíssima, esclarecedora com o secretário municipal de saúde do município de Branquinha, também vice-prefeito Renato da Purificação. A cidade está se preparando para amanhã comemorar mais um aniversário de emancipação política e é importante que o município entregue obras para a população. E esse pronto atendimento, sem dúvida, é de uma grande utilidade para os moradores de Branquinha. Eu fiquei aqui atento, acompanhando a entrevista, gostei muito que ele falou que tem lá um local adequado para as pessoas que chegam de madrugada poderem ficar sentadas, tem banheiro, né? Tudo bem organizado para aquelas pessoas que precisam ir logo cedo à capital para fazer exames médicos, né? E a prefeitura tem dado todo esse apoio. Parabéns, secretário Renato da Purificação. Obrigado ao repórter Cristiano Alves que trouxe uma entrevista esclarecedora, né? Uma entrevista que dá gosto a gente assistir porque está vendo que a saúde do município de Branquinha está avançando cada vez mais. E finalizando, cumprimentar o prefeito Neno, que deve estar aí numa loucura grande, né Neno? Se preparando para esse momento festivo de 61 anos de aniversário do município. 14 horas.